Olá a todos, neste vídeo é uma questão difícil de conjugação verbal e caiu nas pés-sex em 2008, admissão 2009. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo. Tu vieste ou viestes por caminhos tortuosos. Agora, apesar de cansado, tu, mantendo sempre a segunda pessoa de singular, tu possui ou possuís, ou possuís com acento, a sabedoria tão ansiada, ansiada com C, com E, com I, enfim, é com vocês, né? Asperge ou aspirja, pois em nós os teus conhecimentos. Difícil, né? São verbos complicados. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, analise com calma, sempre levando em conta que o sujeito de todos os quatro verbos é o tu, tá? Segunda pessoa do singular. Vamos lá. Verbo vir, né? Preteto perfeito. Eu vim, tu, vieste, sem um S, ele veio, nós viemos, vós viesteis, com um S, eles vieram, né? Então, o tu, no preteto perfeito, não tem um S. Sendo assim, eliminamos a A, eliminamos a C e eliminamos a E. Já melhorou muito a nossa vida, né? Show! Agora, apesar de cansado, tu possui, ou tu possuis, com S. Vamos ver, é o presente do indicativo. Eu possuo, tu possuis, com S, ele possui, tá? Um eu que todo mundo comete no dia a dia é usar o tu possui, né? Sem o S. O tu como se fosse ele, né? Como se fosse você. O que mais? Agora ficou fácil, né? Uma sabedoria tão ansiada com S, tá? Asperge, aí é o imperativo, o afirmativo, tá? Asperge, pois em nós, os teus conhecimentos. O verbo aspergir, que é pouquíssimo usado, a não ser em contextos religiosos, né? Sangue de Cristo aspergido por nós, enfim. Então, no imperativo ou afirmativo, você sabe disso, no tu e no vós, basta pegar o presente do indicativo e tirar o S, né? Então, vamos lá. Como é que seria o presente do indicativo do verbo aspergir? Eu aspirjo, não. Eu asperjo. Sempre com o E, tá? Eu asperjo, tu aspergeis. Tirando o S, asperge tu. Tá bom? Então, tá aí, levra D de dado. É o nosso gabarito. Questão bem complicada, né? Bem difícil. Sempre usando verbos e tempos, né? Perigosos, como o pretérito perfeito, com o S ou sem o S. O imperativo afirmativo, né? O tu e o vós, vindo do presente do indicativo, sem o S. Enfim. Então, tá aí. Uma questão clássica, tradicional, em prova. E difícil. Bem difícil. Então, concursos, incomparável. Então, vamos lá.